Música No programa de hoje você vai ver a comemoração do dia municipal da Sukio Maricari o encerramento do curso sobre técnica legislativa para servidores da casa e um passeio pela obra de Francisco Brenan no engenho feito de arte no bairro da Várzea O TV Câmara do Recife está no ar Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online Sukio Maricari é uma entidade religiosa presente em todo o Brasil e em mais de 200 países No Recife, 28 de abril é o dia municipal da Sukio Maricari A data foi marcada durante uma reunião solene na Câmara Membros da Sukio Maricari prestigiaram a reunião solene presidida pelo vereador Henrique Leite no plenário da Câmara A Sukio Maricari, que significa Ensinamento Supremo da Luz da Verdade foi criada no Japão no dia 27 de fevereiro de 1959 Ganhou o mundo e chegou ao Brasil em 1974 Não é uma religião, mas uma arte espiritualista que tem o objetivo de conduzir todas as pessoas independente de crença religiosa ou etnia a um estado de felicidade, harmonia e prosperidade através da energia que emana da palma da mão como explicou o vereador Wilton Brito Ele é o autor da lei que instituiu no Recife o dia municipal da Sukio Maricari comemorado no dia 27 de fevereiro Essa mesma energia, denominada de Ikiomi também pode ser emanada para animais, plantas, ambientes e objetos trazendo uma aura de purificação De acordo com os princípios da Sukio Maricari Há muito tempo, a humanidade vem buscando a verdade e a felicidade por meio da ciência da religião, das artes, da filosofia e de várias ideologias No entanto, os seres humanos continuam poluindo de forma crescente o nosso belo planeta esgotando suas reservas naturais e desencadeando uma crise econômica sem precedentes que precisa urgentemente encontrar um caminho alternativo Parece ser esse o momento da humanidade se livrar dos velhos conceitos hábitos e costumes de vida preponderantemente materialista e de estabelecer um novo princípio de civilização que proporcione a verdadeira felicidade A Sukio Maricari surgiu para ajudar e trilhar esse caminho esclarecendo as leis e os princípios universais criados para o pleno desenvolvimento do ser humano e de toda a sua criação A mesma nos oferece a prática de uma arte espiritualista de alta dimensão através da luz divina que elimina as essências tóxicas, espirituais, mentais e físicas possibilitando o bem-estar sobre todos os aspectos de um ser humano Através de seus ensinamentos o homem adquire a percepção e adota uma forma de vida diferente centrado na harmonia de Deus com o semelhante e com a natureza O objetivo primordial da entidade Sukio Maricari é, a partir da prática da transmissão da luz divina e dos ensinamentos colaborar com o mundo melhor também desenvolver em vários estados brasileiros e no mundo inteiro experiências com o modelo de agricultura orgânica denominada Ioco possibilitando uma nova forma de cultivar o solo e alimentos para uma sociedade saudável O Hilton Brito entregou uma placa comemorativa ao presidente da Sukio Maricari na América Latina Hiroki Shimizu Ele não fala português mas com a ajuda de um intérprete explicou a missão da Sukio Maricari que é ensinar o método da postura de mão para que as pessoas consigam viver sem obstáculos e prosperar Uma vez entendendo que a Maricari então é que ela quer contribuir para a melhora da sociedade em todas as frentes não só religiosas mas também na medicina como bem foi falado aqui aqui à frente como também na frente na parte agrícola como o professor Cavalcanti colocou nós desenvolvemos o método agrícola que nós chamamos de Ioco que usa a imposição da mão para tentar melhorar a produtividade ou a qualidade dos alimentos na frente política nós incentivamos as pessoas a ver o ser humano não só como um indivíduo apenas carnal mas encaramos também o aspecto espiritual o aspecto emocional espiritual das pessoas como também no campo da legislação criar legisladores que possam também considerar o aspecto espiritual dos indivíduos por que é que a Maricari faz todo esse tipo de movimento por que é que a Maricari se esforça tanto em participar de tantas frentes porque é uma missão é a missão dada à organização e também é o próprio significado da palavra Sukyo é uma parte do nome da nossa organização o Sukyo é um conhecimento que explica como que todas as coisas no universo podem se desenvolver eternamente ou seja como todas as coisas podem crescer e desenvolver eternamente sem obstáculos sem problemas o presidente da Sukyo Maricari no Brasil Hidekazu Sakamoto também participou da reunião solene a médica Tereza Cristina da Silva que pratica arte espiritualista japonesa há 10 anos disse que usa a técnica da imposição da mão no ambiente de trabalho com os pacientes e vem obtendo bons resultados como médica me engajei nessas atividades pela sua dimensão física mental e principalmente espiritual ante a minha própria experiência passei a fazer a imposição da mão no meu ambiente de trabalho quando tenho oportunidade nas intercorrências ou complicações anestésico-cirúrgicas muitas vezes diante de situações adversas oro a Deus para que me permita ser útil a Ele e possa aplicar energia através das mãos energia da qual melhora a situação e digo senhoras e senhores aqui presentes graças a Deus obtenho bons resultados por várias vezes ocorreu do procedimento cirúrgico está sendo difícil e alguns colegas reconhecendo o efeito da energia emanada através das mãos solicitam para que eu o faça portanto em pouco tempo temos o desfecho positivo da cirurgia vale ressaltar que normalmente só atua em casos de maiores dificuldades ou complicações cirúrgicas por essas e outras experiências vivenciadas principalmente na qualidade de médica percebi através dos ensinamentos e da prática da arte maricari o quanto é importante para a saúde humana o equilíbrio entre as dimensões física mental e espiritual Carlos André Vanderlei Cavalcante secretário executivo de meio ambiente e sustentabilidade de Pernambuco é membro da Sukio Maricari há 14 anos ele também falou sobre os benefícios da arte espiritualista a maricari tem o propósito de que a gente possa pensar e fazer rapidamente para livrar dos velhos hábitos dos velhos comportamentos dos velhos costumes e principalmente da visão materialista do dia a dia da gente temos que mudar esse paradigma temos que construir pontes destruir muros e construir pontes de convergências para que se estabeleça novos princípios dessa civilização espiritualista que prega o paraíso terrestre nós temos um paraíso terrestre mas nós destruímos esse paraíso terrestre e é possível reverter esse quadro se uma ação urgente e a maricari aponta para essa ação urgente com a prática da imposição da mão do okhomi e trazendo a verdadeira felicidade entre todas as criaturas viventes do planeta não só nós seres humanos mas os seres vivos plantas animais micróbios minerais todos esses seres que fazem parte desse paraíso na terra e cada um de nós pode ser um ator protagonista desse processo impondo a mão praticando a arte maricari portanto é com muita honra muita alegria fazer parte desse momento tão especial na minha cidade do Recife onde eu nasci onde eu passei 30 anos fora e pude retornar depois de 30 anos vivo a 400 metros de onde eu nasci nado todos os dias na piscina onde eu aprendi a nadar então é com muita gratidão desse momento tão auspicioso para a nossa cidade que eu agradeço profundamente a Súquio Maricari no final da solenidade os convidados fizeram um brinde à arte maricari encerrou ontem o curso sobre técnica legislativa para servidores da Câmara do Recife o treinamento começou na segunda-feira o curso faz parte de uma série de ações de qualificação dos funcionários da Câmara foram três dias de aula administradas por consultores legislativos durante os horários da manhã e da tarde no primeiro dia os servidores aprenderam sobre a elaboração de uma matéria legislativa como explica a consultora Renata Viegas foi uma ótima oportunidade de interagir com os servidores que trabalham em gabinete e também nos departamentos para falar sobre esses aspectos que são do dia a dia da rotina dos trabalhadores que ajudam os parlamentares nossos vereadores a elaborar projetos de lei de pareceres de emenda já no segundo dia de aula o foco foi a redação de leis uma das palestrantes foi a consultora Raíssa Oliveira a gente ensinou como estruturar uma lei também como escrever o texto de uma lei para melhorar a qualidade e para melhorar também a compreensão das pessoas com relação ao conteúdo da lei que isso é muito importante então a gente trabalhou a técnica legislativa que é a legítica formal que visa a estrutura da lei como se escrever uma lei no último dia a alteração de leis emendas e pareceres foi a pauta do encontro a consultora Caroline Braga fez um balanço do curso nós nos baseamos nos últimos seis meses de atuação aqui na Câmara quais eram os principais projetos em que a gente atuava aqui na casa e as principais dificuldades que eram encontradas durante a redação dessas leis e aí no primeiro encontro a gente falou mais sobre a questão da legística como a ciência que trata da elaboração de leis redação e alteração de leis e aí a gente falou mais da parte da legística material do que tratam essas leis como elas devem ser elaboradas porque elas devem ser elaboradas no segundo encontro a gente deu um foco maior na parte da legística formal com base na lei federal número 95 de 98 que é ela que dá o regramento para a elaboração de leis no Brasil e aí que nós devemos seguir essa lei nós devemos ter essa lei como nossa base de trabalho aqui na Câmara e aí hoje nós damos prosseguimento com essa parte já de alteração da lei e a elaboração de emendas e pareceres no total foram 109 funcionários inscritos para as aulas de acordo com assistente administrativo César Cabral o evento contribuiu para o aperfeiçoamento do trabalho acho extremamente importante essa formação contínua que deve se repetir sempre para você sempre se aperfeiçoar e estar sempre em dia com os assuntos da legislativa da casa um dos espaços mais bonitos do Recife fica no bairro da Várzea nas terras do antigo engenho São João onde já funcionou uma olaria hoje funciona a oficina Brenan um museu em constante mudança abrigando o mundo de ideias do artista plástico Francisco Brenan em meio a um espaço remanescente de mata atlântica entre jardins bem cuidados fontes e antigos galpões está um lugar único no mundo o conjunto arquitetônico monumental em constante processo de mutação onde obras e arquitetura se unem para dar forma ao universo místico sexual e religioso de Francisco Brenan ele que desde menino já circulava por essas terras acompanhando a fabricação de tijolos e cerâmicas na fábrica que funcionou aqui de 1917 a meados da década de 1950 na época não imaginava que aquela matéria-prima pudesse ser usada como expressão de arte uma arte que sempre esteve presente na vida de Brenan em 1971 o artista decidiu usar as terras da antiga olaria como ateliê e espaço de exposição de suas obras nasce a oficina Brenan onde hoje estão expostas mais de duas mil obras durante o passeio impossível não perceber que um símbolo se repete um marco e flecha tornou-se a marca registrada do trabalho produzido aqui as peças que não levam a assinatura do próprio artista ganham este selo o arco e flecha ele é um símbolo retirado da mitologia africana é o símbolo de Oxóssi como eles chamam dentro da religião de Ofá e conta na história que o Oxóssi como deus da caça e da fartura ele é condenado por outro lixar a caçar por água nas matas e florestas no mundo que ele não sabe direito o que é mas que estimula ele a continuar buscando e a caçar e para o Francisco Brenan seria essa eterna busca que o homem vive atrás de algo que ele não sabe o que é mas que acaba provocando um estímulo e essa eterna busca também que a gente só vai conseguir terminar com a morte e aí ao mesmo tempo mesmo Oxóssi sendo um caçador ele também era um guardião das matas e florestas e o Francisco Brenan tem toda essa relação de cuidado com a natureza e também de respeito durante todo o percurso até chegar no museu vocês acompanham a reserva de mata atlântica e também tem esse cuidado até porque a matéria-prima mais utilizada vem da natureza então existe mesmo esse cuidado e um tato com a natureza esculturas objetos em cerâmica pinturas relevos painéis pintados desenhados de composição a riqueza da arte se expressa de várias formas ao longo dos corredores e salas nada é descartado até mesmo as peças quebradas ou manchadas durante o processo de fabricação são colocadas em exposição para o artista a peça tem vida própria e toma seu próprio rumo ao entrar em contato com o fogo muitas esculturas remetem a símbolos da tradição popular outras lembram tragédias nascimento fertilidade grande parte delas tem conotação sexual uma marca registrada do artista que com sensibilidade e genialidade busca pela naturalização do homem com menções ao fálico questiona o tabu da sexualidade na arte a arte expressionista de Brenan tem várias influências especialmente da mitologia grega a escultura A Leda e o Cisne é um exemplo disso conta a história de uma jovem dançarina que se apaixonou por Zeus personificado na ave o drama humano e o trágico também são constantes na obra a série degoladas representa o sofrimento das mulheres a Joana d'Arc guerreira ladeada pela Joana d'Arc santificada são mais uma representação do feminino na obra de Brenan a arte divide o espaço com máquinas da antiga olaria usadas para misturar argila e fabricar telhas no jardim chama a atenção o templo central que fala sobre a relação com a natureza e a origem da vida dentro dele está pendurado o símbolo da vida o ovo primordial aqui protegido pelo pássaro roca o pássaro de rocha figura mítica da Grécia ele está em toda a muralha que cerca o templo como protetor do museu para Brenan tudo o que se reproduz é eterno e ele retrata de várias formas a criação do mundo na muralha mãe terra representando a evolução do homem e dos animais nas figuras de Adão e Eva remetendo ao criacionismo e com o feiticeiro um ser mágico e superior responsável pela criação da vida no ano 2000 o espaço recebeu um jardim projetado por Bullermax onde vivem cisnes selvagens atrás dele a Academia espaço construído em 2003 para guardar o acervo de pinturas de Francisco Brenan são cerca de 300 obras registros dos primeiros desenhos feitos a lápis na década de 1940 e obras em diferentes técnicas tinta óleo acrílico pastel uma breve mostra da paixão que Francisco Brenan tem pela pintura a carreira do Francisco Brenan começa pelo interesse dele com desenhos e pinturas ele sempre acompanhou a produção da antiga fábrica do pai dele de cerâmica e da pintura feita em cerâmica mas o principal interesse do artista era na pintura tanto que é uma prática que ele não larga até hoje ele sim parou o tempo para produzir a cerâmica principalmente no período dos anos 70 até os anos 90 que foi o maior período de produção mas a pintura sempre esteve ao lado dele tanto que ele diz que ele é um ceramista com um coração na pintura ou que ele é aquele pintor que em algum momento da vida resolveu parar para trabalhar com cerâmica mas até hoje é esse interesse mesmo da pintura então ele sempre vai mudando de traço vai mudando de técnica e transformando nisso um grande acervo com várias pinturas que realmente fica um pouco difícil quem não tem um olhar muito treinado reconhecer que é um Brenan ou não Francisco Brenan continua produzindo vem diariamente à oficina e dedica-se intensamente à pintura embora ainda trabalhe com a cerâmica as cerâmicas Brenan uma referência em todo o mundo são produzidas e pintadas à mão aqui por artesões um trabalho que corre o mundo e que hoje é parte de prédios públicos e dos lares de milhares de pessoas mas que tem suas raízes plantadas em plena mata atlântica e uma história que começa a ser contada aqui no Recife nas terras do antigo Engenho São João da Várzea A oficina Brenan recebe cerca de 3 mil turistas por mês se você também quiser conhecer o espaço fica na Várzea e é aberto de segunda a domingo durante a semana de 8 da manhã às 5 da tarde nos finais de semana das 10 às 4 da tarde outras informações pelo telefone 3271 2466 a gente fica por aqui para rever esse e outros programas acesse nosso canal youtube.com barra Câmara do Recife até mais Tchau 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 Tchau